Ofertas supermercados, preço bom e vergara, confira, leite tirom integral 1 litro, 1,99, arroz beleza 100 quilos, 8,59, como lavagem perfeita 800 gramas, 8,95, café bom Jesus 500 gramas, 9,29, mescal 2.0, 400 gramas, 4,85, cerveja proibida latão 2,79, cerveja boêmia latão 2,65, coca-cola 2 litros, 5,49, Ofertas válidas até o dia 26 de julho, ou enquanto durar o estoque, supermercado, preço bom, general, câmera 1242, fone 3252-2393, agora, com estacionamento próprio e atendimento até às 20 horas, liberdade, liderança em notícia. Neste horário, passamos a apresentar as notícias das pessoas enfermas internadas no Hospital de Caridade de Dano Sul. Neste horário, passamos a apresentar as notícias das pessoas enfermas internadas no Hospital de Caridade de Dano Sul.